Essa missão que eu me lembre, a gente tem um Seastrap que só tem unidade mecânica nessa giromba. Então isso por si só já vai torná-la um pouco mais difícil para a nossa vida. Mas vamos lá. Já achei duas aqui já. Olha lá, dois drones isolados. Bom, copia. Vamos para o target. Eu me dirijo para as coordenadas. Estou no movimento. Estou no movimento. Vamos lá! MedaBots! Transforme-se! MetaB! Ainda estou escondido. Só hackeia o bichinho. Controle permanente ainda. Quantum Zord. Vem até aqui. Eu só depois de muito tempo que eu voltei e assisti Power Rangers que eu lembrei que o... Quantum Zord é os Rangers do Time Warper. Os Quantum Rangers. Eu realmente não lembrava. Eu acho que o Spectrum é considerado... Ah, ele é dano robô. Tem que ir para ele, né? Ah, mas se ele fosse um dano de robótica eu poderia conseguir hackear ele. Não consigo. E aí, mano? Ele viu o Mecha? Ele viu o Mecha, né? 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 Ele já foi de Americana, né? Ele já foi de Americana. Ele já foi de Americana. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Eu vou concluir. Só para a gente ficar monitorando ali os amiguinhos. O plano confirmado. R触ando. Eu devia ficar ali, procurando. Sai daí, senhores humanos. Desenvolvido No Overwatch Overwatch Descansando O protocolo Overwatch Desenvolvido Desenvolvido No Overwatch Eu acho que no controle permanente você toma dano assim Eu avistei dois mechas lá em cima Vamos lá lá Errou Desenvolvido para engajar o objetivo Você viu aquele? Desenvolvido 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 Entendido, saindo. Olhos em uma patrulha hostil. Vamos avançar muito, porque tem os Mekker na frente. Yashin! Eu posso lidar com isso. Não perder meu tempo. Não perder meu tempo. Eu posso se sentir o Mekker na frente. Opa, você não é Mekker na frente. O que é isso? Você estava vendo aqui e falando que está meio Mekker na frente. Estão roubando. É, amigos, acho que tá na hora de eu começar a cometer loucuras aqui, viu? Acho que isso tá na hora. Eu vou fazer isso. É um Faceless? Olá, tudo bem? Eu estou em cima. Vamos pegar esse show na rua. Estamos indo para aquela localidade. O que você quer dizer. Agora ele viu a gente Ok, deixa o que eu posso fazer aqui Aqui eu vou ativar aqueles caras lá de baixo Dá um overdrive Aí vem até aqui 100% Eu acho que você até consegue finalizar para mim Você dá 4x6 de dano Boa dronezinho, isso aí 93 do mecha ali embaixo Aí aqui acabou Tem outro mecha que tem outro lugar, eu só não lembro aonde Eu vou ativar o que eu posso fazer aqui Tá bom Eu vou ativar o que eu posso fazer aqui Ok, não deu certo! Estou indo! Cláudio e montado! Deve haver algo ali! Deve haver algo ali! O protocolo de combate também dá 5 de dano e a gente finaliza esse Shock Trooper aqui. Sobrou para dar um tiro nesse Gunner. Trinta e quatro não é o melhor tiro do mundo não. Roger, eu tenho meus olhos. Mas eles me encontram! Essa arma está em cima! Eu não consigo! Eu não consigo! Ah, calma lá! Porque a situação acaba de ficar tensa e dramática aqui. E da pra dar um shutdown nervoso nele aqui. Que pixel que esse cara tá, que ele me deu tiro Eu não queria gastar uma total de variedura com essa banda delicada Mas, acho que não tem jeito Poxa, eu só detectei onde o cara tá e ele revela uma vez Sentiu o scanner aí foi Nossa arma com certeza vai dar mais dano que isso Tá, e como você dá 4 de dano Vem pra cá e ajuda a finalizar esse cara aqui Tá bom, não precisa pegar na terra não, calma Tá vivo ainda Tá vivo Tá vivo ainda Tá vivo ainda Uh, trickshot de 10 de dano eu gosto. Quando você dá a espada você consegue andar de novo, nem lembro. Quem que é o seu amiguinho? Ah, então se ele atirar nesse daqui, ele tem um bônus para mirar no cara que ele atacou. Interessante, interessante. 8 a 10 de dano. Eles me veem. Sério que ele não matou? Sério algo aqui? Eu tenho. Nossa, o jornal tinha acertado. Ok, podia ser o pior. O pior tipo esse cara aqui. Da mãozinha grande. Você não atira de overwatch. Então, vem pra cá. Aí vai dividir o ser humano. Tem uma mania. Estou indo a passar muito longe. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Aparenta e um. Parece que está disponível Aceito um 40 O inimigo ainda está em cima Pronto para ir Será que dá uma ação bônus para o Mecha ou não? Acho que não, então jogue para cá Comandar 64 Boa Não, drone Lixo Deu nada de dano Ok Ainda tem um drone isolado aqui Vamos jogar um raio na cabeça dele Cala a boca Cala a boca Rápido reloado em progresso Sensores optical No jogo Não, não Não, não Não, não Não, não Como assim Você está literalmente olhando para ela Oxi Não Vamos ver até aqui Não sei lá Cadê a espadada? Agora você tem visão dela Não 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 Vamos pegar! Pace K Afirmativo! Overwatch! Copy that! Mecha! Mecha! Coisas! Foi-se! Veja isso! Vai, vai, vai! Move, move, move! Fechando todas as rotas de fuga do alvo aqui, para ele sair correndo. Vai, vai, vai! Pronto, ainda estuda. Agora pega ele e vamos para casa. Atordoado ou inconsciente? Estudado confirmado. Estudado em custo. Vamos carregar você se precisar. Copy isso! Vamos carregar você! Bom para ir! Double time! Double time! Estou indo para lá agora! Move long range. Estou na base! Estou indo! Estou indo! Estou indo! V.I.P. seguro e em posição para evacuar. Status confirmado. Missão terminada. Isso é Firebrand. V.I.P. seguro. Hackeado. Fica com o perdido, né? Espero que tenha ganhado outro gole, senão fica puto. Fica com o perdido. 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 Música All advent gene therapy clinics will be closed tomorrow for equipment upgrades. Initial reports that the suspension of services were the result of dissident activity have been dismissed as radical propaganda. Música 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 Mas olha, é chatinho ver esse negócio, é bom pra pegar aloe, né? Porque depois a gente pode basicamente fazer todos os corpos que a gente pegar que vira aloe Cara, na verdade mecânica de monte é muito chato, é muito forte Música 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 One by one, we're evening up the score commander. Good work out there Música 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 Pô, esse aqui Mais um de dano de crítico a cada inimigo que você vê Música Música Deve até pegar esse daqui também Música Não, pera Música 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 Supress é bem situacional, mas pode ser interessante. Mais uma coisa de Ranger mesmo. Ranger não, quer dizer, implacável. Se matar um nesse turno, você vai maçar um bônus de movimento. Para o Felipe, vamos colocar... Protocolo de ajuda garante um tiro de overwatch de cobertura de fogo. O que é que você tem para pegar uma unidade robótica? E aí, não ganhei meu robôzinho? Fui roubado ao Rivas. Estava lá que se eu hackeasse, eu ia ganhar um robô. Acho que só funcionou com meca então. Triste, meu. Agora aparece a antena para libertar a Austrália. Está quase chegando o momento de libertar a Austrália. Depois disso só vai sobrar as aranhas voadoras. Acho que pode jogar... Ih, vocês têm missão? Ah, vocês já estão aqui. Pode ir todo mundo de vocês. Cabe? Deixa eu analisar. Um granadeiro, um shivio, um akimbo, um ranger, um especialista. Pior que não está ruim não essa galera aqui. Dá para mandar vocês mesmo. Um shivio com essa roupa aí de proteção vai ficar levemente tanque. Acho que essa pistola que eu gastei era sua, né, Tracer? Provavelmente. Mas, Tracer, a gente já está fortinha. Já que cabe um pouco nos quadranos aqui, vou deixar você em outra missão. Deixa o Gabriel Ryze ver quem é level. Deixa eu passar uma outra missão. Deixa eu pegar uma missão em cima. Enforme a minha missão em cima, ela está em cima. Vai encontrar uma missão em cima. O que tem uma missão em cima de ficar? Tem uma missão em cima. Não tem uma missão em cima. Eu cumpro que a missão em cima. E vou pegar uma missão em cima. Ah eu sei que perigua que não esse jogo para trocar sua arma de novo. Cadê a Hellfire Shotgun? Vou levar isso aqui que você é o que está mais papel aqui Bom, o Reaper tem como atravessar o mapa, né? Respeito o Reaper, tá dando duas pistolas da Tracer pra ele? Cara, mas eu já aprendi a pistola da Tracer com a outra pessoa, agora ela não estava sem nada Então o Reaper tem que ficar com o Wraith Suit, claramente, porque ele atravessa o cenário e o Wraith Suit é o que melhor representa isso Agora a gente melhora a pistola de plasma Põe um Scope, que você é meio cego por enquanto Um Autoloader e um Supressor Ah, Ash? Eu acho que já tenho o lançador de Granada Lv. 3, deixa o céu checar aqui Esse aqui é o avançado, que é Beam Grenade Launcher Esse aqui E lá se vai meu último Elyrion Core, mas é por uma boa causa Granada de plasma, tá em falta, conseguimos fazer granada de plasma sem Elyrion Core? Acho que sim, né? Eu só queria que ficasse em ordem alfabética os itens, é pedido demais Nossa, você gasta Elyrion Core fazer essa granada, tá brincando Aí é foda, hein? De qualquer forma De qualquer forma Tático Vest, deve fazer mais uma Vest aqui Muito boa Putz, esquiva de Mutal também Eu não tinha visto Ah, devia ter gastado pra fazer Carapaz Ah, mas ele matou o Elite, tá de boa Tá certo, tá certo Por um momento eu fiquei em choque Soldado 136, peraí, deixa eu ter o Karma da Ash primeiro Shard Gun não Então Nossa, tá bem que a Karma de Plaza gasta Coil Quer dizer, o Valve Core Caralho, a Karma de Plaza gasta 1 Elyrion Core, velho Que bagulho, cara da boa Vai, é um Coil Rifle então É o que tem pra hoje Ihh, Armadura Deixa me ver, deixa me ver Ordem Dá pra fazer 3 dela, match também tinha que eu preciso Fazer 2 A gente tinha uma aqui sobrando então já usei Pior que eu gosto de você com essa arma soldado então eu não vou trocar não Eu acho que eu não consigo nem fazer o 3, porque provavelmente também gasta a Lirian Core Exatamente, eu também gasto uma carcaça de Andeol, que eu não tenho A bagaça de plasma também não vou conseguir fazer, mas acho que eu consigo fazer a segunda shotgun menor Só preciso lembrar qual que é Não é legal pistol Mag short essa aqui Beleza, todo mundo devidamente equipado, acho que pronto para o abate Dá para ter que colocar sua arma aqui ainda, espera aí Para sua ainda tenho recurso É isso, simbora É isso, simbora Ih rapaz, acho que o Reader deve ter alguma capa aqui para com o Reader Acho que eu não botei a capa Pois eu vejo isso aí Beleza, espero que tenha alguns Muton aí para pegar corpo, porque eu estou precisando O resultado dessa pesquisa só pode nos avanços, comandante Dá para comprar a Lirian Core aqui? Que eu estou sem O mercado está aberto O mercado está aberto Aparentemente não Vamos comprar esse corpo avançado aqui Esses PCS também aqui Pode ser que eu use em algum momento O mercado está aberto O mercado está aberto Inscre aider O mercado está aberto Tudo bem Vamos ver Chegando se está todo mundo lugar com base aqui, né? Sei lá Boa Beater mecha, pegar suplemento, prefiro pegar loot Por hora pode me mandar aí porque não tem nada pra fazer, se bem que a galera do covert já está aí, né? Pera, deixa eu arrumar esse Bound deles A galera quer fazer Bound Bound, Bound Não, caramba Soldiers I certainly hope our propaganda effort is not funded from my research budget Loot Loot A galera do covert Nota Outro Com Um Um São Um 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 Com licença, comandante. Os meus seguidores vão apreciar o suporte dos seus soldados. Sendo curso para o Corridor Brasileiro. Deixa eu bater a nave antes do cara chegar perto. Swatch, faça o seu trabalho. Proteja os civis. Vocês estão sem PCS, deixa eu ver o que tem aqui. Provavelmente muita coisa. Basicamente só mira. Vazou no Brasil não faz muita diferença? Então, deixa acabar, é melhor. Deixa acabar que já deu errado. Body Shield. Esse aqui é Assault, né? Body Shield é uma boa então. Você é Shinobi. Shinobi é bom ter mobilidade. Você é Gunner, pra Gunner é bom a gente colocar... Poupilas Hiperreativas talvez. Ou Ponto-Guro de Fogo, que ele só vai atirar acima de 50% no Overwatch. Pode ser também. Dá pra gente fazer uma faca melhorada pra você. Pra você dar um Peri boladão. Deixa eu ver. Vibro Blade. Vibro Blade. Tem que ter chance de stunar ainda, né? Se não me engano. Dá uma chance de crítico. Tá aí, aqui tá tudo certo. Já tá com PCS. Vocês não. Depois que eu vou aumentar a sua ofensão psionica. E aí, Felipe, boa noite. A tela tá normal pra vocês... Até o momento... Tá. Ninguém falou nada. Dá pra levar mais gente. Acho que é uma boa, velho. Enquanto um Zord, que tá sem tempo pra fazer também. Pode ir. Dino Ultra Zord também. Pode ser. Uh... É um médico, talvez? É, vem você Batischiou. Já que o squadrão Overwatch tá ocupado na missão lá. Dá uma força aqui pra galera. Com suas habilidades medicinais. Vou fazer uma arma melhor para você, vai. Vamos aí, um Coil Rifle, aí a gente coloca aqui umas coisinhas nele, pode ser um Stock, uma Laser Sight e um Auto Loader. Vou trazer mais um também, já que tem 22 inimigos para matar aqui, um Sniper talvez, o Sniper queira ganhar level. Ah, traz o Terminador. Acabaram-se todos os meus Cristais Delirion. Maravilha! Você está sem negócio, né? Bom, você de fato tem uma regeneração muito boa, né Slade, na sua Lore. Assim ficaria interessante você. Mas também você pode ter Pupilas Hyperreativas, afinal você tem um... Suas habilidades é foco de batalha, né? Suos poderes... Ou a gente pode aumentar sua esquiva também, já que você é bem rápido. Vamos colocar esse 8 de esquiva aqui, olha. Verdade, 21 de esquiva, tá porra. Quero ver pegar agora, velho. Por 21 de esquiva... Os caras sem cover, ele sem cover. Os caras estão esperando para deixar a gente acertar ele, velho. Sem cover. Daqui a pouco ele vai aparar a bala no ar. Daqui a pouco ele vai aparar a bala no ar. O Sky Ranger, deploiado. Estamos na pipa, 5x5. Estamos na pipa, 5x5. Estamos na pipa, 5x5. Vamos lá. Obrigado. Espera aí rapidão, gente. Obrigado. Vamos lá. O advento vindo e nós vindo. Você não vai ter uma posição abençada para deploiar nesta parte. Vamos para a posição. A gente tem um grupo abençado aqui. Eu estou encontrado! Acertei um minuto! Não! Não! CM F150, que dá. Não é assim. Isso! Você tem Shred, né? Vem pra cá, então. Deflexão armadura observada. Minimal damage on target. Minimal damage. On the move. Minimal damage. Minimal damage. Ele não matou mesmo Tá no ultimo Ah, você é sniper né? Que conveniente Que armadura é difícil Que armadura é difícil Beleza Vamos já ir Só pra garantir Batiste Só pra garantir Sim, você viu isso? Já vou Todo cubierto Se você achinou, você pode correr até aqui Tinha que gastar tudo pra matar os bichos, mas é tudo certo Os três que estão na frente tem Bladestorms Essas sniper que estão a puxar, apesar de chegar perto Apesar de chegar Demoisito Budapont Budapont ann Três Crisáridas Estou em frente, estou em frente! Estou com um fogo pesado! Vou pôr muito pouco e não acerta! Deixa eu ver esse momento de jogar uma parada aqui! Aí você se aproxima aqui Finaliza ali Toma, toma! Tá bom! Eu marquei dois aqui para ajudar! Eu marquei dois aqui para ajudar! Eu marquei dois aqui para ajudar! Vamos lá, protagonista! Manda mais! Manda mais! A Cidade A Cidade É A Cidade Música 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 O que você está esperando? Acho que vai dar mais dano Lag, lag, lag Lá, lag, lag Mais alguém, velho Lá, lag, lag Eu sei, mas eu achei que não ia revelar o tempo Aí ia ficar de boa ali O pobre ali não estava ruim não Lá, lag, lag Lá, lag, lag Da ropa, tudo isso Devemos isso! Lá, vamos lá! Pelo, de novo! Apenas a pressa! Se der a espalada também não vai ajudar muito, tem Bladestorm, no entanto. Apenas para o lugar. Afirmativo! Se aproximar pra jogar um Soulstorm no meio de todo mundo ali, foi! Vamos me tirar sobre ele! Ele morreu! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ainda não, não. Se eu der as caras aqui, eu ativo o que eu puro o Pritch também. Espera aí... Que... 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 Lockar... Beleza! Ordem confirmada, saindo! Eu acho que a gente estava livre dessa desgraça. E o Necto! 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 Você não vai se encarar não gente, vamo! Vira que segue O Necto! Tá Batiste! Acho que você vai ali salvar o nosso amiguinho. Final. Começa e despegue! Vale, eu vou. Escolha! Gente pra caralho nessa missão! Vem! Vale, eu vou. Escolha! 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 Amém! Tome, reforço! Mário, as ostinas estão abertos em nossa posição! Vamos fazer isso! Medkid pague tudo, calma! Nossa, o bagulho gastou duas cargas de midgepeach. Vou deixar uns mecha aqui pra marcar esse reforço. Se você diz assim, afirmativo. Acabou agora! Seu corpo cresce fraco! Estou dentro da sua cabeça! Estou dentro da sua cabeça! Acabou! Tenha guarda! Ok, eu vou! Eu tenho advento aqui! Estou dentro da sua cabeça! O que tem para mim aí na vizinha? Dois escudeiros, é isso? Meu chapéu! Caramba, é um custo! Tropa de advent detectadas! Tropa de advento! Tropa de advento! Tropa de advento! Diagnóstico, requerido! Ai, que tendência! Ixi, Mario! Toma uma espadada! Ok, ainda bem que ele foi num civil! Pra porra, andou pra caralho, velho! Não sei nem o que ele soltou aí, velho! É tudo que você tem! Descubra-se! Overdriver! Fala um A pra você ver! Fala um A pra você ver! Beleza! Beleza! Muito bem! Como é que é o seu nome mesmo que eu até esqueci? Pegamos o Warp Zord! Muito bom! Estravo pra caralho e explodiu mu�! Trilhe! Muito bom! Mas 24% Vai que rola Nossa Que porra é essa que ta ali dentro? Parado ai amigo Ela é imune né? Eu esqueci Ela tem o Soul Storm não? No turno Ela é imune Ela é imune Eu acho que a gente pode pausar aqui pra gente deixar fundo, eu acho. Não é bom você ficar com visão de ninguém por hora não. Deixa eu te curar, volta pra cá. Oitenta e seis. Tá bom, tá bom. O que você faz, mano? Tirar efeitos mentais. Bom. Vamos ver até aqui. Tem um lancer nas nossas costas, a gente pode se preocupar, velho. É difícil chegar na antena, velho. Acordou, amiguinha boa. Meu chapéu, velho. Isso nem é a rainha, velho. Amante essa porra, velho. Tá bom. Tá complicado, hein... Eu até tenho mais gente pra salvar ele, mas dá tempo ainda de dar umas balas Eu vou te matar, eu vou te matar Coloque a armadura! Lestes estão cair de armadura rápida! A ordem confirmada! Vamos sair! Atenção! 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 Em reservas! Tô mais preocupado com esse Priest ficar vivo que é a rainha. Eu vou destruir a antena ali né? Porque é o objetivo. O que está lá? Vamos para o Overwatch! Vamos, volta para a luta! 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 Grazed! Que alegria! Vamos, volta para o Overwatch! Armada de inimigo em tempo! O cabrinho está ali dentro do prédio! Eu espero que valga a pena! Grazed! Grande Grazed! Pocas cargas! Sim! Se não tem a vida, eu não vou cair! Se ele quiser uma espada, colocou para a luta. Eu preciso ir ao longo da luta... E eu vou acelerar sua mão! Então, são os dois! Descubriuam a espada em direção! Quem quiser, como você está lá? Um beijo de que, como eu tenho? Eu não, meu amigo! Sou como eu tenho a espada em direção. Eu não estou aqui! Sobrem! Tem uma espada. Boa! Ok, ok, aceito. Porra, bot de fumaça! Nossa, não achei que eu ia cansar aqui, mano. Porra, bicho! Isso complicou muito minha vida agora. E aí Cacete, velho! Tentei ir pra onde respirar, mano. E aí Estabiliza o bando aqui Calma aí que a situação ficou muito tensa e muito dramática muito rápido Calma aí, meu chapéu Primeira coisa, vem pra cá O outro tirou na antena pra se livrar disso Aqui eu venho Aqui ele não ativa Overwatch porque é a habilidade do médico Aí a gente marca esse cara aqui, só pra garantir Tirambaço no Mecha primeiro O outro Eu tenho 2% de congelar o inimigo Mas isso aqui só dá dano ao inimigo pelo que fala, né? O pessoal vai pegar uma crisarda e meio nut Esse estilo o Grazed me quebra de formas inexplicáveis Espequeça essa pessoas! Deixe eu ir! Eu não fiz isso 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 Eu vou sair Eu não fiz isso Eu tenho a boca, mas eu não vou descer. Entra ele com o cara! Eu vou descer o cara! Qualquer um dano é pelo menos 100% É menos arriscado Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Simplesmente socorro Ah, eu tô bemzão na fumaça aqui, velho, dá licença Falta só você, amigo, que tá comendo da crisálida aí Teve o prazer Se errar é porque quer morrer O outro Grazer Já não posso disparar Magic Kit urgente nesse cara aqui, não sei nem da onde eu vou tirar o Magic Kit agora Olha isso, cara, meu Deus do céu, gente Pra que isso, cara? Edmund Force está no fundo Grande fumaça Eles me deram Até com proteção pega o Veneno Tá ficando, velho O legal é que o Veneno é infinito também, né Acho que eu tenho um Magic Kit ainda, se é que eu tenho algum Você tem um Vamos roxar Vamos roxar Preparado Aí você tem Ele só Usar o Magic Kit ele vai recarregar Mas já foi E aí 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 Dois Destruir todos os inimigos restantes e segurar todos os inimigos restantes. Danas! 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 Noventa e um! Danas! Também tem medkish, né Batish? Finaliza-se aqueles árbitros aí Danas! 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 Se a gente não tivesse isso, sempre vai dar problema.